Presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, acompanhou nesta última terça-feira a coletiva realizada na Sala Azul, no Paço Municipal, onde a Prefeitura de Campinas anunciou a ampliação da operação do BRT Ouro Verde com duas novas linhas. A primeira vai ser o BRT11, que vai ligar o terminal Vida Nova ao corredor central. Já o BRT12 vai ligar o terminal Campos Elíseos ao corredor central, marcando também o início do funcionamento do terminal, que está pronto desde o ano passado. O terminal Campos Elíseos vai ser atendido por três linhas, a BRT10, a BRT11 e a BRT12, além de sete linhas alimentadoras. A 144, 155, 156, 165, 166, 167 e a 406. Primeiro, a ampliação da operação do BRT no eixo Ouro Verde é algo que estava sendo esperado há muito tempo por os moradores de toda aquela região, uma região densamente povoada. São milhares de pessoas que utilizam o transporte coletivo diariamente ali. As alterações feitas, que vai aumentar o número de linhas, vai colocar linhas especiais correndo no corredor do BRT, que vai diminuir o tempo do percurso, desde o Vida Nova até o centro, um ganho em torno de 10 minutos inicialmente. Quem está mais dos Campos Elíseos para cá, esse ganho vai ser ainda maior. Então, a gente percebe que, acoplado à operação, vai ser aumentado o número de veículos que vai ser colocado à disposição da população. Então, na nossa ótica, sim, vai melhorar a qualidade, o conforto, o tempo e a segurança dos usuários do transporte coletivo. A Câmara tem acompanhado, porque desde que começaram as obras do BRT, que causaram e continuam ainda causando algum transtorno à população, há uma grande expectativa disso funcionar. Ainda não é da forma final, ainda as estações precisam ser concluídas, ainda há obras a serem executadas, e tem uma licitação que ainda também não foi finalizada, mas só o fato de ver o corredor operando já é algo que a gente deve cumprimentar. A Indec, os técnicos da Indec, a gente sabe que a gestão do trânsito e transporte não é algo simples, uma cidade do tamanho de Campinas, mas o transporte é um serviço essencial, é direito do cidadão ter um transporte de qualidade e a preço justo. Os vereadores Edivaldo Cabelo e Rodrigo da Farmadique também participaram da cerimônia. Nós temos acompanhado de perto, agora recentemente, toda a licitação do transporte público, e a finalidade é sempre oferecer o melhor transporte público. Por quê? Porque a população, tendo um transporte de massa digno, onde ela possa ganhar tempo, e isso faz com que ela muitas vezes deixe de trabalhar com o seu veículo e acaba usando o transporte público. Isso vai impactar na questão do próprio trânsito em vias de congestionamento. E nesse quesito BRT, nós temos acompanhado, e muitos desacreditaram da entrega do BRT. Então é muito importante essa entrega no momento, para que a população veja que atrasou um pouco, até por conta da pandemia, mas essa entrega vai dar esperança de que a população acredite que vai ter um transporte que vai fazer com que ela ganhe mais tempo e venha com transporte de qualidade até o seu destino. A Câmara tem que estar atenta, principalmente, nas medidas do transporte público, e eu presidi duas vezes a Comissão Especial de Estudos para acompanhar as obras do BRT, também a implantação do sistema de transporte. Agora, com essas medidas anunciadas pelo prefeito, vem justamente de encontro com aquilo que a gente apresentou em todo o trabalho da Comissão de Estudos e cobrava a Prefeitura para que fosse implementada. E a população realmente espera ansiosamente que essas medidas surtam um efeito e melhore o transporte público para atender a população. De acordo com o prefeito, Dário Saad, o tempo das viagens serão reduzidos. Com o esforço da Indec, com o esforço das operadoras da Transurc, foi possível fazer essa ativação a partir de 26 de janeiro. É importante porque, além de ocupar, de usar o BRT do Ouro Verde, você também vai reduzir de 5 a 10 minutos o tempo de viagem. Isso é muito importante. E fazendo de uma forma de transição. A lógica, talvez, seria você acabar com as linhas bairro-centro e jogar todos os passageiros nas alimentadoras, que seriam os bairros, às estações e terminais, e assim ativaria o BRT. Nós fizemos, como fizemos no Campo Grande, uma fase de transição. As linhas bairro-centro continuarão, mas nós criamos linhas alimentadoras e vamos dar mais agilidade, ter mais ônibus, claro. Aumentamos o número de ônibus no corredor do BRT do Ouro Verde e, com isso, você vai atrair o passageiro pela rapidez que será usando o BRT. O presidente da Indec, Vinícius Riveretti, explica que, com a ampliação, a linha 130, que liga o terminal Vida Nova ao centro, vai deixar de operar. Nós vamos deixar de operar a linha 130, como foi dito, mas, em contrapartida, nós vamos ter a linha BRT11, que faz o mesmo trajeto. Então, por isso que nós estamos acabando com a linha 130 e estamos ampliando a operação da linha 131 com mais três veículos, porque essa linha vai conseguir pegar os passageiros que estão do lado direito. Acho que é importante destacar isso, porque nós só temos pronto ainda a estação Marajó entre o Vida Nova e o Terminal Ouro Verde. Então, a partir do momento que essas estações que estão sendo construídas forem ficando prontas, nós vamos começar a ativar também.